eu tenho um dia que eu vi uma cobra aqui não foi linda se a mãe tava no tampa tá falando depois que eu voltei ela não tava mais fica aí beijo na hora que tiver uma cobra aí dentro sai eu quero encher minha boca de couve é gostoso, eu gosto de couve mais porque que todo mundo vendendo pra vender, eu já vou apanhar minha filha, eu vou falar como é que você botou no costume de dar? não dá uma coisa pra vender, tiana vinha tudo, tiana não dá nada ninguém não agora mamão que tem aqui é de graça, fava que tem aqui é de graça ela é até ela, porque ela ninguém dá nada ela não agora tudo que tem aqui agora é de graça, eu tô acostumado aproveita que a vó caloura não tá vindo aqui mais ai minha mão se eu dá mãe, tira isso pra lá vai ai minha mão se eu dá mãe, tira isso pra lá vai ai minha mão se eu dá mãe, tira isso pra lá vai ai minha mão se eu dá pra lá não mexer menos aqui na cara vamos ver se ela acabou até fizando a lula veio aqui, fez uma arranca de couve é uma réu, acabou com a minha porta essa é a gente não, sabe abrir rabo de roupa daqui só misturou aqui, ninguém sabe qual que é a cor mais não na hora que é abissado, temendo de alcança pequenininha então essa aqui que é de beterraba, que essa aqui tá grande beterraba você conhece o caroço essa aqui então, beterraba você põe um caroço no pé da cobra sabia que o povo ficou maté foi a de beterraba? beterraba é a boa saúde, meu povo foi a de beterraba dá pra fazer salada, foi a de beterraba demais e salada de faroço de porco de cenoura mas fiz tempo hoje né a beterraba é a relação caroço sozinho, caracol olha os mamandões que bom de Deus, galera tá aqui como é que fica fazendo os olhos? como é que fica fazendo os olhos? tá colorando pra nós parece coisa louca curou o pé dele? não, a coluna saiu do lugar não, o pé dele ele lá ia beber, que lá hoje tá cheio de cachaça cachaça pura ainda eu prazer ele não tem idade não porque ele é do gêmeo de ver um patrinha eu marquei aqui eu lembro o pé mas isso é sem dor, viu ele é limpe, deixa o mato aí o mato falou a tudo não mandou pegar a mão não, não, não ia fazer arrobação Obrigada.